Oi pessoal, aqui é a Icane e esse é mais um vlog meu! Bom, teve gente que falou que não gostou muito do estilo de videovlog, mas muito mais gente falou que eu poderia continuar fazendo. Então, aqui estou eu. Como sempre, dependo do feedback de vocês. Quanto mais vocês falarem que tá legal, mais vídeos eu faço. Pra começar, eu vou contar um pouquinho como foi a minha prova. Muita gente veio perguntar como eu tinha ido e tal, se tinha dado tudo certo. Bom, na verdade eu não fui tão bem quanto eu esperava, mas também não dá pra perder todas as esperanças. Então, o resultado preliminar sai nesta sexta-feira. Tô esperando, mas no fim eu vou depender mais de sorte a partir de agora. Não tô fora da corrida, mas também não tô garantida. Eram só duas vagas. De qualquer forma, era uma coisa mais difícil um pouco. Mas eu agradeço por todo mundo que me desejou boa sorte, por todo mundo que veio conversar comigo. E eu queria mandar um abraço pro Carlos Bolt do Goldrink, que ontem veio me chamar em game pra conversar. E me deixou muito feliz a conversa com ele. Eu fui dormir bem empolgada, sabendo que eu ajudo jogadores como ele, não só em game, mas também em outras áreas da vida. Foi muito legal. Com a minha prova passando, vou voltar a fazer mais vídeo, voltar a fazer post, que eu tava morrendo de saudade de fazer. Já gravei um vídeo com um guia de app de reputação da guarda aérea e chatar e deve estar no ar até amanhã. E vou voltar também a fazer os resumos semanais. E queria ver com vocês que tipo de vídeo mais vocês querem. Eu já adianto que pra gente é complicado fazer guia de classe, mas pros guias de classe a gente tem a Linissa no site, que tá montando um por um. Vocês podem acessar o link que vai estar na descrição do vídeo. Mas vocês gostariam de ver guia em vídeo de quê? De conquista, de reputação, ou de tudo que a gente puder fazer. O que vocês falarem pra gente, o feedback que vocês dão pra gente é bem importante pra gente saber o que agrada mais. E como a gente pode ajudar vocês a aproveitarem mais ainda o World of Warcraft. Então eu espero o feedback de vocês e vai ter mais vídeo. Vocês ficaram livres de mim por tempo suficiente, agora aguenta. A gente tá no alfa de Warcraft of Turner. Eu ainda não joguei muito. Eu joguei muito pouco e fiquei decepcionada. Não, não fiquei decepcionada. Eu só achei muito estranho porque eles realmente tiraram muitas habilidades, pelo menos do Druida Equilibrio, que é o que eu jogo. E eu fiquei meio perdida, assim. Eu não tive tempo de me acostumar. Eu acho que isso vai acontecer com muita gente. Vocês já fiquem preparados. Eu devo falar mais sobre isso já, já. Mas a gente tá fazendo algumas streams. Até agora, a Bárbara fez uma stream de mais ou menos umas duas horas, mostrando a área inicial de Warlords of Draenor. Essas streams estão no nosso canal, se vocês ainda não viram os vídeos. A gente fez elas no Twitch, fez a live no Twitch, mas os vídeos estão aqui no YouTube, pra quem não pôde acompanhar. Então lá vocês podem ver, ela tirou muitas dúvidas sobre a expansão também na live de perguntas que a galera ia fazendo. Então compensa assistir. Se você não viu ainda, a gente deve fazer mais stream em breve. Eu devo participar, agora que eu tô com mais tempo livre. Ai, eu já vou ficar repetindo isso, porque é muito lindo. Quanto a Warlords of Draenor, é isso. Por enquanto, a gente não tem muita novidade além do que já foi mostrado. Teve um patch, mas a gente ainda não pode ver a área da Aliança. Tem muitas limitações, mas a gente vai tentar trazer o máximo de informação possível, tanto no site quanto aqui em vídeo. E uma última coisa que eu queria falar com vocês é que há algum tempo a gente fez um sistema de assinatura no Warlords. Eu falei isso no site algumas vezes, em vídeo eu acho que eu nunca falei. O nosso trabalho hoje ainda é voluntário. A gente ganha renda com os anúncios que estão no site, alguma coisa com o YouTube, mas não é o suficiente pra gente ficar produzindo, por conta de produzir conteúdo. Os ads pagam muito pouco, a gente consegue basicamente pagar as despesas e conseguir um sorteio ou outro de vez em quando. Por exemplo, eu passei, tem muito tempo que eu fiquei fazendo vídeo e só agora, nesse mês, eu consegui comprar um gravador de som que tá pra chegar. Então todo mundo que dava sugestão pra melhorar o áudio, eu acho que esse vai ser um dos últimos vídeos com áudio ruimzinho. Já já meu gravador chega. Então foi o tempo que eu consegui levar pra juntar essa grana, pra poder comprar algo, pra melhorar o trabalho que eu faço pra vocês e o que a gente faz pra vocês. E muitas vezes outras meninas querem produzir mais coisa e não tem material específico, não tem como se dar ao luxo de investir em um hobby. Que isso é o que o All Girl e o canal é hoje pra gente. Por isso a gente criou uma página de assinatura, pra se você gostar do nosso trabalho e puder contribuir com ele financeiramente, é um caminho fácil e direto pra nos ajudar. O link tá na descrição do vídeo, você pode fazer assinatura com pagamentos mensais, tipo as assinaturas do tweet mesmo. Tem valores, tipo, desde 3 reais a 10 reais por mês. Se vocês quiserem fazer doações únicas também, tem essa possibilidade, tanto no Paypal, quanto no PagSeguro. Então, dá pra pagar com boleto, com cartão, com tudo que vocês quiserem. Na prova ficou melhor. Se vocês não puderem doar com dinheiro, se não puderem ajudar financeiramente, só assistir, compartilhar, curtir, espalhar o trabalho que a gente faz, divulgar pros amigos, já é uma ajuda que a gente agradece muito. Se vocês vierem conversar com a gente, deixar recado, deixar comentário, dar feedback, dar opinião, ou até mesmo sugestão, também é uma ajuda muito grande. Porque é meio que o combustível da gente é a interação com vocês. Então, só de... Ok, se puder contribuir financeiramente é lindo. Se não, é lindo também você estar aqui com a gente. Bom, quanto a isso, é só os links pra doação e pra tudo mais, vão estar na descrição do vídeo também. E lembrando que vocês não vão estar ajudando só a mim, mas a todo o Wow Girl. Inicialmente, eu tô tentando me equipar pra produzir mais vídeo, pra produzir mais coisa, mas com o tempo, quando eu já estiver com a gear completa, eu vou começar a passar coisa pras meninas também, pra gente conseguir trazer cada vez mais variedade de conteúdo pra vocês. Começar a falar não só de Word for Craft, mas também de outras franquias da Blizzard. Porque produzir conteúdo toma tempo. Eu tomo muito tempo. Mas é bom. Por isso que a gente tá aqui. É muito bom. Bom, e por hoje eu acho que é só qualquer coisa. Deixem perguntas aqui nos comentários. E os links do que eu mencionei estão na descrição do vídeo. Obrigada, gente. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.